Chegou a App 5i da Voice Portugal. Agora vais poder acompanhar o teu programa favorito de forma ainda mais divertida. Vota nas atuações, soma pontos com os teus palpites, ocupa o primeiro lugar no ranking, partilha no Facebook e no Twitter. Junta-te ao da Voice Portugal e torna-te o quinto mentor. App 5i da Voice Portugal. Powered by Xon. 5i. A nova maneira de ver TV.